Deus vai guiar Viagem marcada é só com a ida De brandeces comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então a ponta, fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, blog e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Deus vai guiar Viagem marcada é só com a ida De brandeces comédia com habilidade Muito chique, bebê, com essa lalá Tocando no Brasil, em todas casas Então a ponta, fuzil, joga pra cima Fim de semana no Rio, blog e piscina Sabe que é trinta pra um, muda esse clima Quais, seu é?